Maninha, assalto, parou aí. Desce aí. Desce aí, maninha. Desce aí, caralho. Oh, não, eu não vou levantar a mão. Eu não vou levantar a mão porque se bateram no meu carro, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode bater. Não, mas não pode. Vai me matar. Você vai me matar? Vai se bater. Eu não vou levantar.